E que saiba realmente discutir e apoiar a indústria do carvão. Aproximar e informar a população sobre a extração de carvão. Esse é um dos objetivos da campanha de valorização do carvão, idealizada pela Ferrovia Tereza Cristina. Informações sobre o tema por meio de anúncios, veículos de comunicação e até um site farão parte da primeira etapa da campanha. Então nessa primeira fase a gente vai massificar bastante, ainda sem entrar num conteúdo mais profundo. E daí num segundo momento, depois de três meses, a gente vai botar a segunda campanha na rua, a segunda parte da campanha, para a gente daí conseguir aprofundar o tema e explicar para as pessoas. O objetivo da campanha é mudar a imagem negativa que o passado deixou e valorizar o setor econômico da região. O lançamento da ação contou com a presença de autoridades e a imprensa da região. O ex-presidente da ASIC, César Smielewski, e o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan, ressaltaram os benefícios para a região carbonífera. A importância da iniciativa é de realmente informar a sociedade do que é o carvão e mostrar que o carvão é uma fonte de energia segura, ambientalmente sustentável e em termos de emprego e renda e desenvolvimento é uma das fontes que mais propicia isso. A produção de carvão se tornou mais consciente com o tempo e por isso a ferrovia Tereza Cristina decidiu que era hora de mostrar isso para a população. Nós vimos ao longo de muitos anos, vendo que a imagem do carvão ficou muito depreciada ao longo desse tempo. Hoje as práticas de mineração são muito mais modernas do que antigamente e a gente tem que ter essa consciência, as práticas cada vez mais preocupadas com essa parte ambiental. A extração do mineral representa aproximadamente 6% da atividade econômica do extremo sul do estado. O carvão foi e continua ligado à geração de empregos e sustento de famílias para a região carbonífera.